E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, última equipe sobrevivente, 4 pessoas na equipe inimiga, 3 pessoas na minha equipe, sujou galera, sujou, 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 ou não né galera, ou não, mas bom galera, seguinte, 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 hoje eu vou fazer uma última equipe com o novo carro que saiu essa semana no GTA, eu acho que eu postei ontem ou antes de ontem um vídeo para vocês, tunando esse brinquedão aqui gente, que é o Manasser, eu não sei qual que é a pronúncia, como que a gente se pronuncia o nome desse carro aqui, um carro de guerra né, nervoso, e hoje pessoal, ao que tudo indica vai ser uma batalha de carros mano, esse novo carro de guerra versus batimóvel, não, boa, um kill já consegui, vem que hoje eu estou nervoso demais galera, eu estou nervoso, ó, 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 batalha de carro gente, batimóvel versus Manasser, Manasser, Manacer, 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 eu acho que é Manacer, tá maluco, destruímos já todo mundo? Rapaz, a gente já destruiu todo mundo, yes, mesmo com jogador a menos, a gente já, ó, botou para quebrar já, destruímos todo mundo, ah, na verdade está balanceado, ó, 3x3, uma pessoa acabou saindo do time inimigo, é que é uma batalha gente, limitada, não dá mais, não dá para entrar mais do que 8 pessoas ao total, então fica duas equipes de 4 pessoas, obviamente, Mas bom, pessoal, eu quero ver vocês deixando o likeão, beleza? Chuva de likes galera, chuva de likes mesmo, porque eu acho que eu nunca tinha feito uma batalha assim gente, tipo uma batalha de carros armados né, ô louco, dá para usar o turbo? Dá para usar o turbo? Mano, vamos ver quem que é mais forte, batimóvel ou o novo carro de guerra? Eu acho que o carro de guerra aí, mano Tá maluco? Tá maluco, brother? Não dá para destruir esse carro não, bicho, eu acho que o carro de guerra é mais forte, pessoal Não! O pessoal quer me destruir, custe o que custar? Não, 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 não Nossa, eu vou, já era para mim, já era mesmo Teve uma pessoa do time inimigo que ficou em cima nas armas fixas, e aí a gente não consegue acertar ela, porque ela fica mais em cima mesmo Você é louco, bom gente, eu cheguei nessa conclusão, o novo carro de guerra é bem mais forte do que o batimóvel E eu achava que o Batmóvel era o veículo mais forte aqui do GTA, galera. Mas estão enganados. Esse carro aqui é mais forte mesmo, mais pesado, digamos assim. E meu Deus, mano, a conexão hoje do GTA tá muito ruim. Tá todo mundo saindo aqui dos serviços. Mas vamos nessa. Próxima rodada, let's go. Voltei! Como é que é o nome mesmo do carro, gente? Minacer. Minacer, Minacer. Versus Vigilante. Versus Batmóvel. Eu acho que só tem duas pessoas no meu time. É, duas pessoas. Quais as chances disso dar certo? Ah, mano, vamos que vamos, né, galera? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco, vamos ficar em um, hein? Vamos ficar em um, hein, galera? Vamos ficar em um, hein? Boa! Destruí mais um! Boa, nice! Eu vou destruir todo mundo, hein? Mesmo, gente, com dois jogadores a menos, a gente vai conseguir destruir todo mundo, hein? Eu confio, eu confio, eu confio. Vocês confiam em mim? Confiam em mim, rapaziada? Não, meu, agora tá empatado, hein? 2x2. Ó, tô destruindo o batmóvel, hein? Ó, tô destruindo o batmóvel, hein? Tô tentando explodir ele, hein? Mas vamos ver se eu vou conseguir explodir, gente, esse batmóvel. Caraca, mano, todo mundo saiu! Mano, a conexão tá muito zoada do GTA! Beleza, vencemos! Beleza, vencemos! Mas calma, gente. Assim que chegar, o próximo round eu já volto, beleza? Porque a conexão do GTA tá zoada hoje. Mas pelo menos eu já pude ver aqui que eu tô aquecido hoje no joguinho. Então, vamos nessa. Entro no GTA pra puxar o repeteco. E o meu personagem no banheiro passando mal. Qual foi? Ah, agora tá explicado porque o jogo caiu antes, galera. Sabe por quê? Meu personagem tava, ó... Tava aqui apurado pra ir no banheiro. Exatamente. Tá melhor, mano? Tá melhor? Acho que tá melhor, hein, mano? Tá maluco, velho? Então, vamos nessa, gente. Assim que eu puxar aqui o repeteco, eu já volto com vocês, beleza? Então, let's go! Yes! Voltei, galera. Agora sim, tá equilibrado o jogo. Quatro pessoas de cada lado. Mano, tava bem bugado antes. Não sei o que que tava acontecendo. Olha só, todo mundo pedindo joinha aqui, ó. Aê, moleque. Deixa o likeão pra ter mais vidião. Beleza, hein, manos? Bugou. Antes todo mundo saiu. Eu acho que até mostrei pra vocês o momento que todo mundo saiu. Não sei se eu cortei no meio. Foi um caos. Foi um caos total. Mas, bom, galera. Vamos nessa, hein? Vigilante, que é um dos carros aí que eu mais gosto aqui do GTA. Versus o Minacer. Esse carro novo que saiu, beleza? E o Batmóvel, gente, é bem mais fraco do que aquele outro carro, velho. Bem mais fraco mesmo. Ó, vamos atirar. Pô, batalha, mano. Batalha é top essa aqui, hein, galera? Esse cara já destruiu ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Já era pra mim, mano. Já era pra mim, velho. Não dá. O outro carro tem duas armas, gente. Ele tem duas armas, o outro carro, gente. Foge! Foge! Mano, não vale. O outro carro tem duas armas. Mas a gente tem um turbo e uma arma, tá ligado? Aí eu acho que a gente tem vantagem, ó. Ô, louco. Ô, louco, Charlie Brown. Ô, louco, ó. Mano, eles ficam em dois, velho. Já era. Mandaram bala na gente, ó. Me jogou para os áreas mesmo. Literalmente. Deixa eu ver se sobrou mais alguma pessoa da minha equipe. Ninguém. Minha equipe não conseguiu destruir ninguém. Ô, louco. Olha, gente. O batimóvel é fuzilado, gente. Não dá nem graça pra gente aqui do batimóvel. A gente não consegue aguentar nem dois segundos. Mas, bom, galera. Eu vou fazer essa tática agora na próxima rodada. Eu vou ficar em cima desse carro aqui de guerra pra tentar destruir o pessoal. Que aí fica mais fácil, né? Então, vamos nessa, galera. Nosso objetivo é destruir o batimóvel. Eu acho que eu até tinha feito uma batalha com aquele carro lá que saiu na semana retrasada aqui no GTA. Aquele carro que pula e solta nitro. O Screenjet. Eu tinha feito uma batalha de batimóvel versus o Screenjet. E agora vai ser vigilante, né? Batimóvel versus esse carro novo aí que saiu. Eu até chamei do carro da Hot Wheels, né, gente? Porque é bem semelhante. Entra aí, mano. Entra aí que eu vou subir aqui, ó. Entra aí que eu vou subir aqui, meu parça. Aê, fica na arma fixa aqui, meu parça. Agora já era em minigun, gente. Minigun em cima, meu parceiro. Tá maluco? Vamos destruir. Vamos fuzilar, galera. Vamos fuzilar, meu parceiro. Vamos fuzilar. Se não for pra fuzilar, a gente nem joga pra pito. Ô, louco. Vamos fuzilar se bate... Esse aqui mesmo, ó. É lá do fundo mesmo. Nossa, já era, hein? Fuzilando. 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 Nossa, mano. É tenso. Mesmo assim, hein? Mesmo... Ficando com esse carro aqui... Dificulta um pouco, hein? Nossa, mano. Tá numa... Na berlinda, velho. Já era, hein? Nossa, eles estão fugindo, velho. Ó, louco. Ô, louco. Mano, os batimóveis até que estão conseguindo destruir a gente, hein, mano? O que tá acontecendo? Antes foi tão fácil, galera. Boa, um já destruí. Nice. Um batimóvel já Elvis. Boa, um já foi destruído. Agora falta só um, hein? Falta esse daqui, ó, gente. Falta esse batimóvel aqui. Pô, mano, demora muito mais pra gente destruir o batimóvel. Estando aqui em cima da minigun. Parece que a arma fixa do carro é mais forte. Boa! Mais um kill, meu parceiro. Mais um kill. Yes! Consegui acabar com a metade da equipe inimiga. Só tem quatro pessoas de cada lado, né? Porque é o limite máximo. Aí sim, meu parceiro. Dois killzinhos. Vamos nessa, gente. Batalha bem diferenciada. Antigamente eu fazia batalha no céu. Bate-bate mesmo, de carro. E hoje é uma batalha só que de carro armado. Eu nunca tinha feito nada igual. Então vamos nessa, galera. E seguinte, não se esqueçam, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Só clicar aqui embaixo no botãozinho, ó. Instraver-se no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Porque eu posto quatro vídeos todos os dias. E vocês aí não podem perder nadinha, beleza? Então já se inscrevam no canal aí, gangue. Quem tá perdendo os vídeos aí pra não perder mais? Aqui há quatro vídeos todos os dias. Olha isso, ó. Nossa, aqui já é o vídeo, hein? Aqui já é o vídeo, hein? Caraca, mano. Destruímo. Destruímo, meu parceiro. Só que o maluco já me apagou já. Me apagou, mano. Não tem. É sem chance mesmo pra quem tá com o batmóvel. Tá maluco. Ô, louco. Tem uma pessoa da minha equipe que tá sem carro, velho. Pô, já é Elvis mesmo. Já é Elvis pra esse meninão aqui. Nossa, galera. Como? Que ele não foi destruído ainda. Ele tá tentando pegar um carro de guerra. Um carro blindado. Mas não deu pra ele pegar não, gente. Ó, o batmóvel tem as suas vantagens. Porque a gente pode ativar o nitro. Pra dar fuga. Mas não é tão fácil assim, não. O carro vai pra cima da gente mesmo. Mano, é forte esse carro novo, hein? Já deu pra ver que ele é muito forte mesmo. Ó. Destruiu, velho. Destruiu tudo, meu parceiro. Então perdemos essa rodada. E assim que chegar a próxima rodada, eu já volto, guys. Agora sim, pessoal. Eu não vou subir em cima desse carro, não. Eu vou pegar ele. E atirar com a arma normal dele. Ai, meu parceiro. Nossa, eu coloquei uma roda muito massa nesse meu carro, gente. Se vocês não assistiram o vídeo de tuning, já assistam lá, beleza? Que louco. Essa arma aqui é a mais forte, hein, mano? O que eu tô achando? Ô, louco. Já destruiu, hein? Ô, louco. Ô, louco. Eu achar essa arma aqui mais forte do que a arma do... Boa! Um killzito. Agora é só pegar mais um killzito. E ganhamos o joguito. Foge não, batimóvel. Foge não! Viu? O Libão ficou com medão, é? Fugiu, galera. Fugiu, fugiu, fugiu. Boa! Paguei mais um. Nice. Pô, galera. Chuva de kills, hein? Chuva de kills mesmo. Yes! Ganhamos essa rodada. Só que, galera, tá empatado o jogo. E a gente começou no lado dos batimóveis. Ou seja, a gente começou a se repeter com a desvantagem. Né? A gente não começou já com esse carro de guerra. E agora o jogo tá empatado. Tá 2x2. Quem vencer essa rodada ganha o jogo. Só que a gente tá no lado da desvantagem. Estamos aqui com o vigilante. Esse carro não é bom, gente. Mas vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Naquele pique. Batimóvel. 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 Aqui, ó. Aqui, meu truta. Não dá, mano. Bateu de frente com um carro desse. Esse... Esse destrói, velho. Bateu de frente com o carro. Não tem como explodir, mano. Foge, mano. Nossa, só ficou eu, gente. Todo mundo caiu, velho. Da sessão, mano. Só ficou eu. Nossa. Tô pegando fogo, bicho. Ah, já era. Explodiu. Começou a pegar fogo o meu carro, mano. Sem chance mesmo. Sem chance. Mas, bom, galera. Foi essa daqui a batalha de hoje. Deu pra testar esse carro novo que saiu essa semana aqui no GTA. Tá? Esse carro de guerra que custou mais ou menos uns 3 milhões, mais ou menos. Gostei. Foi uma batalha bem diferenciada hoje. Uma batalha de armas, né? De carros armados. Então, quem gostou, te deixar muitos likes aqui pra fortalecer. Beleza, gang? Quanto com vocês e seguinte, pessoal. Eu tô concorrendo, gente. Lá nos meus prêmios NIC. Na categoria Gamer do Ano. Então, gang. Vamos votar sem parar mesmo, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, entra lá no site. Vocês podem ficar o dia todo votando, beleza? Mas vamos votar, galera. Vamos votar em peso mesmo. Pra gente tentar ganhar esse prêmio, beleza? Eu tô concorrendo lá na categoria Gamer do Ano. Então, votem lá sem parar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. Lá do NIC. Lá dos meus prêmios NIC. E quem conseguir aí votar é nóis, beleza? Conto com vocês nesse momento aí, gang. Beleza? Votar sem parar mesmo pra gente tentar ganhar esse prêmio. E é isso, gente. Quem gostou, deixa muitos likes. Se inscreva no meu canal. E eu vou ficando por aqui. Um abração do Lipão. Até a próxima. E fui!